E aí, meus cumpadres, meus cumadres? E aí, a gente tá de sem jeito aí. O que foi, vô? A professora brinca. A professora linda demais. Já dá uma olhada pro cabacinho, cara. Eu cansei, cara. Cansou? Por quê? Mas quem não cansa também, vô? Rapaz, tá linda demais, né? Na voltinha? Diogo, você tá fazendo isso, mas você sabe que pulando ela vai ver, né? Quem que vai ver? Tô lá me importando, cara. É o quê, Diogo? É o quê? A mulher deve ter que o cara pula da lua pra terra, vô. Caralho. Ele não é homem. Mas você sabe o nome dela já, não sabe? Como que é o meu nome? Rainara. Não, olha aí. Rainara. Como é que ele tem? Não, não dá. E o meu nome? Não, deixa eu quieto mais, então, pô. É que você... Ou você quer tentar alguma coisa, Duca? Você tem coragem, Duca? Raimara, alguma coisa assim. Como é que é, hein, bô, meu nome? Cara, é a professora até agora. Ninguém sabe o meu nome, gente. Rainara. 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 É a professora, velho. Diga, você faz o quê? De cor de física, comadre? É, academia. Academia? Hoje já fui fazer um treino, fiz cálcio, jejum. Comi ovo com pão e depois eu vou voltar a fazer treino de braço. Você sabe ensinar também? Sim. Sabe? Sim. Tu vai voltar atrás com o Bahia Mariano, Diogo? Eu. Não, não. Trabalhar, não? Rasta. Você tá fazendo cardio, Diogo? Não. Não? O que é cardio? Ah, carreirinha? Correndo? Não, é, cardio. Na esteira? Carreirinha é correr? É na esteira? Isso. Carreirinha é correr? É sim. É, é lábica. Você sai junto com o Diogo? Tá lá rupinando. O quê? Sai junto com o Diogo, não, que ele tem duas. Ele tá com a tal... Como assim, Diogo? Mentira, é doidozinho. Agora ele que anda ganhando presente aí, ó. É opossível. Mentira, mentira. Ele anda presente? Gente. Os dois aqui, igual, pra tu contar lá. Ei, e ele tá um casal... Fica junto aí, não, Diogo. Ó, dá certo. Casalzão, gente, ó. Tira a mão do rinho. Olha pra cá. Só pra ver. É, Diogo. Não, só pra ela ver, porra. Olha, gente. Dá mesmo. Se fosse pra você escolher agora... Ah, tomada, porra, porra. Não quero nem ter de sua boca, não. Ei, Júlia, Maria e a professora. Ontem eu tava lá, a Júlia se declarou pra você. Como foi? A Júlia se declarou pra ele. Diogo. Ele não quis. Eu tô devendo você, Diogo. Eu não quero aquela franguinha, não, cara. Não, eu não quero a galera. A Júlia é um amor de pessoa. É? Vamos pra você escolher a Júlia, Maria ou a professora? Que é Maria. Não sabe? Não. Aham. Seus cabelos... É o que? É oficial mesmo? É, meu mesmo. Se não for, ela vai arrancar. Diogo, vem cá, Diogo. Diogo. O que é que é Maria? Agora é sério. Diogo. Oi, Diogo. Sério, escolha. Dois. O que vocês queriam? Olha. Que perfeição, Diogo. É que eu queria escolher o outro. Mas se eu escolher, ela vai matar nós dois. Eu vou escolher a Maria mesmo. O que é Maria? Eu não sei quem é a Maria. Como é, Diogo? É que se eu escolher outra, ela vai querer matar nós dois. Se tu escolher essa, Maria mata os dois. Aí meu marido quer dois mortos. É, cara. Maria é a Álava. Ele entrou lá em Fortaleza, é isso? Tá, ele tá apaixonado por ela. Ela tá apaixonado por você, Diogo? Quem quer que tá apaixonado, Diogo? Ele tá apaixonado por todo mundo. Ele tá apaixonado por todo mundo. E eu? Você também. Você é pior que ele. Eu tô aprendendo. É sério. Eu tô aprendendo com o menino do Zimbú, viu? Não, porque ela é bonitinha. Ela é bonitinha. Bonitinha. Bonitinha é chamando de feia. Não, ela é bonita. Quem é feia arrumada? Bonitinha e feia arrumada. Ela tá do safó rosa. Medeiro de abaixava. Nossa. Ele é bonita. Que mulher linda da desgraça. Desgraça. O irmão vai me ensinar. A mulher dessa daqui lá em casa, filho. Fazia vários projetinhos. Olha. Entendeu? É o que? Que projetinho, Diogo? Que projetinho, Diogo? Que projetinho é esse? Hã? Que projetinho é esse? Quer que eu fale mesmo? Posso falar mesmo? Você pode. Isso aqui é pra afinar a cintura. Porra. Caraca, meu Deus. Não mostra o rato da direitosatoral. Não, mostra. Eu não posso mostrar muito. Maria, Diogo disse que não quer, não. Puta aliás, eu disse que não quer você mais. Eu sou fiel. Não, não falei isso, não. É fiel? Diogo disse que é fiel, gente. E aí, mas o assunto não é isso, não. Por fim, só pra gente dar a professora pra você. Tá congelando? Já, pô. Já deu algumas aulas pra você, ó. Deu o que? Algumas aulas. Algumas aulas? É. Não. Ah, mas tem que dar, né, velho? Tem que dar. Tem que dar uma aulas. Tem que dar uma aulas. Tem que dar uma aulas? Tem que dar uma aulas aí? Tem. Bora lá, Diogo? Vai se você fazer umas coisinhas lá. Perna. Pode? Pode. Pode, vamos lá. Ele vai ensinar um pouquinho a... Ensinar Diogo fazer perna, né? É perna, comadre? Sim, perna. Perna. Pode, Diogo. Ele aguentava uma perna. Amiga, perna. Maria, não. Falando sério, Maria. Ele é fiel mesmo. É Diogo. Diogo é fiel. Ele não pode trair ninguém. Não, ele é fiel. Ele é meu amigo. Eu botava a mão no fogo pro Diogo. Comadre, ele tem cara de ser fiel, Diogo? Não sei, não. Tem? Tem, não. Tem. Ele já fez o brancelho de chá relevação. Tu acha que eu li o que, minha professora? Sabe o que, sua professora foi isso? Agachamento. Não, agachamento, não. Cala lá, ele ensina lá. Você quer fazer o quê? Não sei. Vai, esse é o meu agachamento. Vai, Diogo. Diogo. Vai. Bota mais barra pra ele. Não, pode. Tá bom. Só isso? De peso? Oxi. Oxi. Não, bota aqui de novo. Bota, 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 bota. Vai tomar minho. Não, 5 mais 5, Diogo. Dá 10 de cada, já dá 20. Vai. Vai. Vai, vamos pra começar a conversar. Tá leve isso daí, hein? Arruma o pé. O pé. Ô, Diogo. Não, tá errado. Ah, Diogo, tu ensina ela que eu ensina. Ela vai ensinar, Diogo, e eu ensino a ela. Vai. Ah, Diogo. É. Vai, Diogo. O que é isso? O que é isso? E como é? Ela não conseguiu dar, vai. Assim, Diogo. Caraca, Diogo. Caraca, olha a perna dele. Oh, do céu. Tô caindo. Tremado. Cadê o pesadinho, Diogo? Ele é a professora. Diogo, olha. Vou mostrar o que ela me ensinou. Então, aqui, Diogo. Você não sabe trabalhar vivo. Fica aqui. Vai lá. Isso é... Bota aqui, vai ter. Mas... Não sei se ele corre. Vai fazer você se ele corre. Não é no peso. É muito forte. Não, não parece. Vai fazer o olho. Aí. Bora, já chamei. Vai. Um. Dois. Diogo. É no ságio. É maligioso. O Diogo tá fazendo assim, ó. Vai me dar isso. Pera aí. Não, não sei. Ele já vai ficar assim. Sei lá. Tô me dando pra cá. Nem eu te dando. Cuidado. Você tá se machucado. É um bombeiro. Já sei. Você viu como é que ensina? Viu. Você tá com medo da Maria, cara. A realidade é essa. Você é mais solto, Diogo. Mostra a sua perna. E a pegadeira não sove, pegadeira real, besta. Oxo, é. Vai daqui, hein, viado. Maria, Diogo, não as viado. Não, mesmo porque ele tá dando bala pra tudo contelado. Então, tô vendo isso. Obrigado aí. Eu beijei. Professora, obrigado. Pelo carinho aí. Pela perfeição que Deus lhe deu. Muito obrigado. Obrigado, velho. Tchau, pra ver. Diogo, Diogo. Tem certeza que vai fazer isso, Diogo? O quê? O quê, o quê, Diogo? A Maria tá vendo. Tá, muito, Diogo. Não arrisca. Não, 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 não. Ele também é assim. Então foi isso, gente. Obrigado aí, Diogo. Obrigado. Oi, Diogo. Esse bicho é fresco. Diogo, você deu pra fazer um teste, cara. Eu não fui fiel, não, hein? A Maria. Nossa, eu tô. Ele tem cara de ser fiel? Claro que não, né, gente? Olha pra cara do Diogo. Ele tem cara de ser fiel? Ele tem? Oi? Ele tem cara de ser fiel? Oxi! Ela abriu as pelas todinha, Diogo. Ele tá de alergia, eu acho que ele sou eu. Eu acho que ele já fez isso enquanto está chegando. Meu Deus do céu. Melhor escutado que ser surro, hein, galera?